O Ministério da Saúde vai viabilizar ainda neste ano o repasse de recursos do piso fixo de vigilância e promoção à saúde para combater a dengue. Quase mil municípios de todo o país vão receber a verba. Até o final deste ano, o Ministério da Saúde vai transferir os 38 milhões de reais restantes do total de 90 milhões para os municípios com maior situação de risco de dengue. Ao todo, 989 cidades de todas as regiões do país têm direito a esses recursos, mas só vão receber os municípios que apresentarem um plano de qualificação das ações de prevenção e controle da dengue. Os municípios vão ter que disponibilizar o número adequado de agentes de controle de endemias, garantir cobertura de visitas domiciliares, adotar melhorias no trabalho de campo, fazer o levantamento rápido de infestação do mosquito transmissor com ampla divulgação nos meios de comunicação locais, além de notificar os casos graves suspeitos da doença. Em pleno período de festas de fim de ano e férias, as atenções do combate ao mosquito Aedes aegypti devem ser redobradas. É que muita gente aproveita para viajar. Antes de cair na estrada, é recomendável verificar se não ficou nada em casa que possa acumular água. Não deixa nada vaso, nada essas coisas com água, essas coisas, tira tudo. Tem uma plantinha, mas não tem o pratinho para o areia. Molhou lá, secou, acabou. No Distrito Federal, os agentes de vigilância ambiental percorrem vários logradouros públicos e já encontraram larvas do mosquito transmissor da dengue. Para evitar isto, este biólogo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal orienta a população. É necessário, então, lacrar os vasos, se a pessoa for viajar naturalmente, lacrar os vasos com fita crepe, bloqueando a entrada do mosquito, o acesso dele até a água. Se houver plantas também dentro de casa, tem aquele cuidado de acrescentar areia nos pratos, até em cima, de maneira que não forme nenhuma lâmina de água. Os ralos dos banheiros também é necessário lacrá-los. Na parte externa, sempre é bom, então, também, verificar se a calha está entupida ou desnivelada, acumulando água. É importante também fazer uma varredura no quintal, procurando recipientes que possam vir acumular água da chuva. São dicas importantíssimas, que vai manter o mosquito fora de casa durante o seu período de viagem e vai transformar a casa num imenso criadouro, que é o que a gente tanto insiste para evitar e contribuir com a luta contra a dengue. Segundo o Ministério da Saúde, durante 2011, estados e municípios de todo o país receberam um bilhão de reais para ações de vigilância e saúde. O governo estima que 70% desse valor foram utilizados em ações de combate à dengue. E com a chegada da chuva em todo o país, o Ministério da Integração Nacional lançou um guia de orientações para os moradores de regiões consideradas de risco. O material mostra quais providências devem ser tomadas antes das chuvas, durante as tempestades, em caso de inundações, desabamentos e soterramentos. Veja os detalhes na reportagem de Cleide Lopes. O operador de máquinas, José Carlos, mora no bairro Fercal, em Sobradinho, a 30 quilômetros de Brasília. E nessa época de fortes chuvas, a atenção e o medo redobram. José Carlos e a família vivem em uma área de risco. A casa está à beira de um rio que, com as chuvas, sobe e alaga a residência. Na última vez, foi um metro. O operador conta que, durante toda a madrugada, monitora o volume da água. A chuva vai pegando o barranco, vai comendo por baixo, só vai acabando tudo aí. Aí a preocupação da gente é logo em tirar as coisas de dentro para não acontecer igual da outra vez. A gente ficou pensando que a gente mora aqui há muitos anos, então a gente pensou que não ia acontecer o que aconteceu. Aí foi um desespero brilhante para a gente aqui. Aí qualquer chuva que vem agora, a vontade da gente é de sair e carregar as coisas de dentro. O período de chuvas chegou em todo o país. Em algumas regiões, o volume de água já ultrapassou o esperado. E para evitar surpresas desagradáveis, a Defesa Civil preparou um alerta aos moradores de áreas de risco, morros e encostas. Antes da chuva cair, é bom tomar alguns cuidados. A população tem que se conscientizar sobre o risco do desastre, evitar deixar lixo em locais inadequados, deixar entulhos de construção em suas casas e contactar imediatamente a Defesa Civil do seu município, caso perceba qualquer risco de inundação ou deslizamento na sua comunidade. No caso de chuvas intensas, nunca atravessar as ruas alagadas ou enxurradas, mesmo estando de carro, moto ou bicicleta, porque a força da água pode arrastar a pessoa. Quem mora perto de córregos e rios deve acompanhar o nível de subida da água mesmo à noite. Em caso de enchentes, evite contato com a água que pode estar contaminada pelos esgotos e transmitir doenças. Desligar aparelhos elétricos molhados ou úmidos que oferece perigo. É bom ficar atento à inclinação anormal de árvores e postes e ficar de olho em cachoeiras de lama descendo nas encostas. São sinais de que a qualquer momento poderá ocorrer deslizamentos de terra na encosta. Em caso de inundações, desabamentos e soterramentos, seja rápido. Saia imediatamente de casa quando for verificada muita infiltração, algum barulho estranho e rachaduras nas paredes. Quem mora às margens de rios, córregos e próximos à encosta deve sair de casa quando ocorrer chuvas fortes. As águas de enchentes são pesadas e violentas. Mesmo que saiba no andar, não se arrisque. Veja no próximo bloco, consórcio responsável por vazamento do Enem em 2009 vai devolver 73 milhões de reais ao governo. E presidenta Dilma defende aumento de cooperativas para catadores e rejeita violência contra a população em situação de rua. Nós consideramos que é muito importante também que a gente busque aumentar e ampliar o cadastramento. Por quê? Porque cadastrar os catadores é uma forma também de permitir que o governo federal proteja os catadores. A indústria da reciclagem injeta por ano 8 bilhões de reais na economia brasileira. Os dados são do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Para incentivar o setor, o governo desenvolve uma série de iniciativas. Entre elas, o projeto Logística Solidária, com 26 milhões de reais para a organização dos catadores em redes. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com representantes do setor. Ao participar da confraternização de Natal com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff seguiu uma tradição iniciada pelo ex-presidente Lula. Durante oito anos à frente do país, Lula sempre acompanhou de perto a celebração. Os catadores e Dilma prestaram uma homenagem ao ex-presidente que, desta vez, não pôde comparecer porque se recupera de um câncer na laringe. O incêndio que destruiu a favela Moinho, na capital paulista, também foi mencionado na confraternização. Fundado há dez anos, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis representa um setor em crescimento no país. De acordo com as lideranças do movimento, a indústria da reciclagem injeta por ano oito bilhões de reais na economia brasileira. A organização não governamental estima ainda que até um milhão de pessoas vivem diretamente da atividade no país. Elas estão organizadas em mais de mil cooperativas e associações. Objetos feitos com materiais recicláveis fizeram parte de uma exposição vista pela presidenta Dilma Rousseff no espaço onde, tradicionalmente, ocorre a confraternização. E o governo federal também impulsiona este trabalho ao incentivar o setor. O projeto Logística Solidária está destinando 26 milhões de reais para a organização dos catadores em redes. Já o Plano Brasil Sem Miséria tem a meta de incluir 280 mil catadores no mercado de trabalho. Empresas que compram matérias-primas recicláveis de cooperativas com 20 catadores formalizados não pagam o imposto sobre produtos industrializados na hora de fabricar os produtos. A campanha deste ano, Separe Seu Lixo e Acerte na Lata, também conscientizou a população sobre a importância da coleta seletiva. Outros dois convênios foram assinados para capacitar catadores e cooperativas com investimentos de 28 milhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff defendeu o cadastramento dos catadores como forma de garantir direitos. Conscientes da importância da organização dos catadores e do passo imenso que vocês deram quando começaram a se organizar em cooperativas, nós consideramos que é muito importante também que a gente busque aumentar e ampliar o cadastramento. Por quê? Porque cadastrar os catadores é uma forma também de permitir que o governo federal proteja os catadores, que o governo federal exija políticas públicas quando se tratar do dinheiro do governo federal ao ser passado para os municípios, que nós exijamos a contratação de catadores para o uso daquela verba, daquele dinheiro, daquela quantia. Porque se nós não conseguirmos saber quem são os catadores, aqueles individuais que geralmente são aqueles que trabalham no lixão sem nenhuma proteção, como nós poderemos atingi-los? A presidenta também prometeu um amplo diálogo para evitar a incineração de materiais recicláveis a partir de 2014, prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o que pode prejudicar o trabalho dos catadores. E pediu aos poderes públicos estaduais uma parceria para evitar as mortes de moradores de rua, estimadas em 142 em 2011. Nós, em relação à população de rua, que tem toda uma característica especial, o governo federal vai fazer também tudo o que puder para impedir que haja nas cidades e nos estados esse nível de violência que vocês estão aqui denunciando. O que está ocorrendo é uma limpeza humana nas grandes cidades desse país. O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis lançou durante o encontro de hoje um jogo educativo chamado Reciclando. A presidenta Dilma Rousseff recebeu o primeiro exemplar que vai ser distribuído pela Fundação Banco do Brasil e pela Agência Nacional de Águas. As escolas públicas de educação básica, secretarias de educação e estudantes têm agora mais tempo para fazer inscrição no prêmio Experiências Educacionais Inclusivas. A escola aprendendo com as diferenças. O prazo que expiraria no dia 31 próximo foi estendido para 16 de março de 2012. O repórter Adilson Mastellari está ao vivo com a diretora de Políticas e Educação Especial do MEC e tem mais informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Madeleine. Esse prêmio foi instituído em 2009. Agora é a segunda edição e vem aí com mudanças na forma de premiação das categorias. Para falar mais sobre isso, eu converso agora com Martinha Clarete Dutra, que é diretora de Políticas da Educação Especial do MEC, o Ministério da Educação. Quais as mudanças para essa edição? Bom, nesse ano nós premiaremos e identificaremos as experiências educacionais inclusivas das Secretarias de Educação, da Educação Básica do Sistema Público de Ensino Brasileiro, também as experiências pedagógicas de educação inclusiva das escolas e o texto escrito pelos estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Quem pode participar? Todas as escolas públicas de educação básica do Brasil, sejam elas municipais, estaduais, do Distrito Federal e também as federais, as secretarias de educação municipais, estaduais e do Distrito Federal, além dos estudantes. Os vencedores vão ganhar que tipo de prêmio? Bem, as escolas e as secretarias de educação farão entre si intercâmbios entre as experiências vencedoras e levarão também a publicação das suas experiências. Já os estudantes receberão computadores, além de uma semana para conhecer Brasília, os museus, as bibliotecas e, claro, a esplanada. E para a gente terminar, da edição passada, da primeira edição, aquelas escolas, das estudantes premiados. Essas experiências, elas já foram colocadas em práticas, não é? Ah, sim. Todas as experiências inscritas devem ser experiências reais em desenvolvimento. Portanto, elas são visitadas, identificadas, identificadas para que a premiação possa, de fato, valorizá-las, identificá-las e divulgá-las para que elas sirvam como exemplo, como motivação para todo o país. Muito obrigado pelas informações e pela participação no NBR Notícias. E lembrando, então, que as inscrições foram prorrogadas, o prazo agora é só até 16, dia 16 de março. E para ter mais detalhes sobre a participação, como se inscrever, quem pode participar, o endereço eletrônico do Ministério da Educação, www.mec.gov.br. Madeleine. Obrigada, Dilson. E a Justiça Federal de Brasília decidiu que o consórcio responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em 2009, deverá ressarcir o INEP em 73 milhões de reais por prejuízos causados pelo vazamento da prova. Em 2009, funcionários contratados pelo consórcio tiraram de dentro da gráfica que imprimiu o material do Enem exemplares da prova e tentaram vendê-los. Por causa do vazamento, o Ministério da Educação teve que contratar em caráter emergencial outras empresas para organizar e aplicar o Enem, causando prejuízos. E veja a seguir, ministro da Fazenda fala que se não fosse a crise internacional, o Brasil cresceria entre 4% e 4,5% este ano. Com a redução dos impostos, juros em queda e dinheiro circulando na praça, o brasileiro está animado para as compras. Hoje em Café da Manhã com jornalistas, o ministro da Fazenda Guido Mantega fez um balanço do ano de 2011 e falou sobre as previsões para o ano que vem. Se não fosse a crise internacional, o Brasil cresceria entre 4% e 4,5% este ano na avaliação do ministro da Fazenda. Com a interferência da crise no Brasil, a previsão do ministro Guido Mantega é de que o conjunto das riquezas produzidas no país cresça entre 3% e 3,5%. Para 2012, ele é mais otimista. 4% é um cenário que é possível de alcançar, mesmo porque no ano de 2011 nós estávamos fazendo ajustes na economia. Para o ministro, o Brasil vai alcançar um crescimento entre 4% e 5% o ano que vem porque soube preparar internamente o país para eventuais danos provocados pela estagnação lá fora, aqui dentro. No Café da Manhã, que ofereceu a jornalistas para fazer o balanço do ano, Guido Mantega também comentou os desafios para 2012. O principal desafio de 2012 é evitar o contágio da crise internacional, que pode piorar em relação ao Brasil. É um desafio importante a gente conseguir uma defesa comercial maior para permitir que a indústria possa se desenvolver mais, aumentar mais o investimento e continuar melhorando as condições de vida da população, continuar aumentando a massa salarial da população e seguir essa trajetória de desenvolvimento sustentável que nós estamos tendo. O que esperar da economia para o próximo ano? Veja no comentário da jornalista Edla Lula. O ano econômico foi marcado por dois momentos, antes e depois do agravamento da crise na Europa. No início do ano, a ordem era conter gastos, tirar a moeda de circulação. O país vinha de um crescimento muito forte em 2010, com muito dinheiro na praça e havia um sério risco de descontrole de preços e consequente alta da inflação. O governo agiu primeiro com a elevação da taxa básica de juros, o que torna mais caro o investimento e também as compras a prazo. O governo também suspendeu medidas de redução de impostos e criou mecanismos para dificultar o crédito. Ficou mais difícil pegar dinheiro emprestado no banco. No segundo trimestre, lá para abril, maio, veio o agravamento da crise na Europa. A estratégia do governo então se inverteu. O Banco Central começou a reduzir a taxa básica de juros para estimular empresas a investirem, os consumidores a comprarem a prazo. Vieram novas reduções de impostos. Recentemente, o governo baixou o imposto para fogão, geladeira, máquina de lavar e facilitou o crédito. O recado é, para impedir que a crise na Europa interfira no Brasil, é preciso fortalecer o país internamente, estimular a indústria, incentivar o consumo para que a economia continue aquecida. Para saber se a estratégia funciona, é preciso esperar o começo de 2012, quando as medidas mais recentes começam a ter efeito. O IBGE registrou a menor taxa de desemprego para o mês de novembro, desde que começou a fazer essa pesquisa há nove anos. A taxa de desocupação do mês passado foi estimada em 5,2%. Registrou queda de 0,6 ponto percentual em relação ao resultado apurado em outubro, que foi de 5,8%. Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas estavam sem emprego em novembro, quantidade 9,6%, menor que a do mês de outubro. Já a população ocupada, ou seja, com emprego, somou 22,8 milhões de pessoas em novembro, apresentou crescimento de 0,7% frente ao mês de outubro. O rendimento médio real habitual dos ocupados foi de R$ 1.623,40, o valor mais alto para o mês de novembro desde 2002. E 708 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados no período de um ano. E com a redução de impostos, juros em queda e dinheiro circulando na praça, o brasileiro está animado para as compras. Ainda mais em época de fim de ano e com as recentes medidas adotadas pelo governo. São eletrodomésticos com os preços mais baixos e financiamento acessível. Tudo para incentivar a economia e enfrentar o cenário de crise financeira no mundo. É um ambiente econômico que dá mais segurança ao brasileiro. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Carros importados, geralmente mais caros que os nacionais. O imposto sobre produtos industrializados é 30% maior para veículos do exterior. Uma forma de garantir empregos no Brasil, como em outras áreas. É sobre uma base sólida que a economia brasileira se sustenta. No canteiro de obras, o Brasil também gera empregos. Ótimo remédio contra a crise financeira mundial. Raimundo sabe muito bem disso. Ficou cinco meses desempregado neste ano. Com dois filhos pequenos para criar, o salário mensal de mil reais como armador garante o orçamento de casa. Porque a gente está garantido, tem a feira do mês, né? Aí é um negócio muito garantido, é muito bom a gente ter o seu emprego fechado. É muito importante para a gente. Max Miniano também teve sorte. Chegou do Maranhão há seis meses. Entrou para esta obra em Brasília como servente e em pouco tempo foi promovido. Para quem quer trabalhar, tem muito emprego. Tanto aqui em Brasília, como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, tem bastante emprego. A construção civil foi um dos setores que mais gerou empregos no país nos últimos cinco anos. E ajuda a manter, nas seis principais regiões metropolitanas do Brasil, quase 23 milhões de pessoas trabalhando, ganhando salário e consumindo. E quem não gosta de fazer uma comprinha? Com os juros caindo no país, muito dinheiro na praça, corte e redução de impostos para fogões, geladeiras, máquinas de lavar. E tanquinhos, o consumo da população tende a aumentar. O que também é bom para a economia porque ela não para. Continua em movimento como as pessoas num shopping. A partir do consumo é que vem a geração de empregos. E é onde também você consegue sustentar um pouco também a própria economia. Nessa crise mundial que nós estamos passando aí, principalmente na Europa, você vê que lá está uma situação mais difícil do que a nossa. Graças a Deus nós estamos conseguindo suportar isso aí. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.